A Oi Soluções lançou um estudo sobre maturidade digital. Aqui na Febra Bantec está se falando muito de multicloud, de cibersegurança. Qual é o estágio? Houve algum avanço? Vocês estão entendendo que há, por exemplo, maturidade para uso de multicloud? Veja, essa nossa pesquisa é a segunda onda. Em 2001 nós fizemos a primeira onda e tivemos um resultado geral entrevistando mais de 200 empresas de grande porte dentro do território nacional de 48% de maturidade digital que as empresas davam a devida atenção para a segurança, para a digitalização voltada aos negócios. Foram esses os pilares que nós colocamos na nossa pesquisa em parceria com o IDC. Essa nova onda agora em 2022, no final de 2022, que divulgamos no começo de 2023, ela já apresenta um crescimento de 4 pontos percentuais. Já é alguma coisa. Eu acredito que o multicloud é e sempre foi uma via que ia ser percorrida por todas as empresas. Porque você não pode ficar preso a uma cloud única, seja ela privada ou pública. Eu acho que a gente tem fornecedores, a gente tem empresas especializadas em cloud que juntas ela consegue dar um serviço, consegue trazer um ambiente melhor e uma melhor experiência para os clientes. Eu acredito que sim, multicloud é um caminho. As empresas brasileiras estão ainda, eu acho que, degustando multicloud. Hoje, elas já ultrapassaram a fase de ter clouds nas suas empresas e acredito que é um mercado que vai crescer muito. Segurança, que vem sendo muito falado, como também inteligência artificial, segurança é um dos pilares do nosso portfólio. A Oi Soluções, ela investe muito em parceiros, em soluções de segurança. Nós temos SOC, nós temos CIEM, que é um produto da IBM conosco, um grande parceiro nosso, que a gente veio fornecendo ao mercado. Nós temos mais de 11 produtos especificamente para a segurança do nosso portfólio para atender o mercado nacional. Mas quando a gente fala em segurança, hoje qual é a maior preocupação? Porque a gente vê que o Brasil é um dos países mais atacados, né? E a questão do ataque, não é saber se você vai, da empresa, não é saber se vai ser atacado, é como mitigar o mais rápido possível. E muitas não conseguiram, e muitas grandes empresas sofreram reputação de marca, dano na reputação de marca. Qual é hoje a grande busca? O que o cliente pede a Oi Soluções nessa área de segurança? Olha, na nossa visão, não existe uma ferramenta única para se mitigar um ataque ou se mitigar uma massiva. É necessário várias soluções compostas que consigam mitigar vários tipos de ataques que as empresas sofrem. Cada empresa tem a sua especificidade natural, que a gente tem que avaliar. A Oi Soluções promove um assessment a esses clientes e indicamos as melhores soluções e as melhores plataformas para que o cliente esteja amplamente seguro com relação às suas negociações ou mesmo aos seus ambientes internos. E como é que a Oi Soluções está lidando com a inteligência artificial? Há um boom de inteligência artificial. Fala-se muito. Como é que a inteligência artificial entra no negócio da Oi Soluções? Veja, a Oi já tem a sua inteligência artificial, que é a Joyce, que já atende todos os nossos clientes da fibra, dos nossos clientes do varejo. Nós temos e utilizamos inteligência artificial e em alguns projetos nós compomos uma solução para que possamos levar aos nossos clientes soluções completas com inteligência artificial, com segurança, com cloud. A inteligência artificial na Oi Soluções, ela compõe um arcabouço de soluções que nós levamos aos nossos clientes. Dentro desse momento da Oi S.A., qual é o papel da Oi Soluções? O papel da Oi Soluções é manter o bom atendimento que vem fazendo no mercado nacional para os clientes do B2B. A Oi Soluções é o braço da Oi S.A. voltado ao atendimento do mercado corporativo nacional. Nós hoje representamos 25% de todo o faturamento da Oi S.A. Atendemos mais de 80% das grandes empresas nacionais. Nosso faturamento gira em torno de 2,3 bilhões por ano. Isso é comprovado no nosso balanço. Então, a nossa função hoje é manter os nossos clientes do B2B, do mercado nacional, bem atendidos, com qualidade de serviço. E mesmo com o quadro atual da Oi S.A., os nossos serviços não foram afetados. Os nossos clientes continuam tendo uma grande satisfação com o que nós prestamos os serviços.